Vamos dar uma olhada aqui, novo trailer de gameplay da Força, Força Horizon, vamos ver, vamos ver então aqui, tá baixando lá o Cyber, vamos dar uma olhada aqui nesse Força Força Motorsport, foi só papinho? Teve mais o que nesse evento? É, eu quero um jogo maneiro pra jogar com o Sub, espero que o Força seja foda, teve evento do Coelho, não entendi, apresentou um jogo, teve alguma coisa boa? Cara, essas porra aqui de ficar mostrando o carro assim, isso aí já não ganha mais ninguém. Gostando carro aqui, cara, vai ficar falando de Copa, ô caralho, não quero ver o jogo. Vamos ver, vamos ver que a gente dá até pra gente analisar o gráfico, né? Põe a legenda, ah não, não precisa de legenda, jogo de corrida do que ver a legenda, cara. Vamos ver se dá pra gente comparar com o Gran Turismo, o Gran Turismo é uma pica. Então, eu gosto de pensar que a relação com o seu carro é formada a velocidade, no limite. Vamos criar um monte de sistemas que ajudam você a encontrar um limite, construir um relacionamento e a reward você por isso. Eu vou deixar o Tyler para um pouco aqui, então você pode ver o 4K60 visual e todo o nosso remastered audio. O que você está vendo aqui é o nosso novo caro de Mastery System. Cada coro é agora um objetivo de momento em momento, onde você consegue ver o quanto rápido você está através deles, o quanto perto você está ao limite com o seu carro. Cada vez que você vai através um coro, você vai comparar você contra o seu melhor tempo através dele, e isso ajuda a você achar, ok? Isso também dá XP, e você pode ver isso na parte de cima aqui. Praticamente. O seu carro está agora ganhando XP, corno por corno, e se avaliando em tempo real. Você está ficando mais rápido, você está entendendo que os limites do carro estão e o seu carro está se avaliando e crescendo com você. Você está vendo o vídeo, claro que não vai estar 100%, mas dá para perceber, dá para atirar já por aqui. Por exemplo, uma coisa que essas árvores são toscas, árvore tosca, os prédios toscos, o bonequinho de papel deve ser também. Eu sei que nada disso deve importar em um jogo voltado para a simulação, mas para mim o problema de jogos como o R-Factor, esses outros, é não ter um gráfico maneiro. Eu não achei tão mais impressionante que o Gran Turismo, né? É, o Forza Horizon parece mais bonito, mas eu acho que é por causa do local também. Acho que é por causa do local, até aqui você tem a pista, tem muito o que fazer também. Pois é, acerta o corte, é maneiro, mas o gráfico é horrível. É, não, está bonito, cara, vamos ver. Porque tipo assim, se tiver uma jogabilidade boa, se tiver uma jogabilidade maneira, pelo menos igual o Project Cars, pô, já é bom para a gente jogar junto. Ah, tem um bonequinho em cima. Mas tá vendo, essas coisas aqui que eu falo, ó, é tudo muito zoado, ó. As texturas são tudo igual, tá vendo? O Gran Turismo também é assim, aqui ó, tudo igual, sei lá, tá ligado? Aqui ó, tosco essa porra. Eu sei que o que tem que importar é aqui, o que tem que importar é aqui. Mas aqui, todos os jogos já são bonitos hoje em dia, entendeu? Aqui na pista, todos os jogos são bonitos. É, geometria chapada, é isso mesmo. Geometria chapada, o T-Selection ruim, o boneco de papel aqui, ó. Mas vamos ver. É, não é tão papel não o boneco. Tá me parecendo muito com o Gran Turismo. Olha, falando que teve melhora na física, no jogo, né? Tá maneiro, tá maneiro. Agora, calma aí, tem uma coisa também. Esse jogo aqui, ele tá rodando em 4K 60 no Xbox, né? É, eu não sei se o cara falou de Ray Tracing, tem Ray Tracing? O jogo é reflexo fake. Tem, com Ray Tracing. Então, pode ser por isso que o gráfico tá zoado, fora da pista. Os caras devem ter diminuído muito o gráfico dessa porra. Entendeu? Tem que ver no PC. Tá maneiro, dá pra sentir o peso do carro, ó. Tá maneiro, cara. É, dá pra sentir o peso do carro, cara. Vai ser maneiro jogar. Todo mundo vai ter essa porra, porque é de graça. Então vai ser maneiro pra gente jogar. Porra, cara, eles tinham que fazer o dano no carro. Calma, velho. Isso aí, cara. Isso aí eu acho muito chato. Calma, tá dando. Eu queria ver, tipo assim, o carro bater e amassar perfeita. Física perfeita, entendeu? Isso aí é foda. É, mas o carro aqui tá muito videogame, não tá não, cara? É, mas o carro aqui tá muito videogame, não tá não, cara? Tá muito videogame esse carro não. Que parada! São como habilidades ou talentos em outros jogos. Você pode alocá-los para instalar os correntes em outros jogos. Mas aqui é a coisa. Você não está solto dentro de qualquer escolha em alguma hora. Você pode simplesmente desinstallar o cartão e ganhar os carpoints, para que você possa usar os pontos em outros jogos. Isso dá uma experimentação. Fala galera, finalmente vai rolar o Super Super É, tem que saber como é que tira essas porra da tela, né Desculpa os palavrões É, o Gran Turismo também é uma foto Não consegue tirar essas porra do Rude Porra, um monte de nome japonês ali no fred Mas cara, é Eu não sei nem se eu tô com o meu Honda Fit, né Essa porra aí, nome do japonês em cima do carro Tem que tirar essa merda, cara Tem que tirar essas porra quanto antes Antes que eu me hit Com isso É, os gráficos do jogo tão muito bonitos, né, cara É, Baltar é chato pra caralho Não gosta de nada, né, Baltar Boa cara, no café você me deixa 20 minutos conversando com o Gianluca Opa Alguém aí virou membro no No sorteio do poderoso Playstation 5, cara Não esquece de participar Pô, tá maneiro, cara O carro dá até a seta, cara É, a sensibilidade também no controle tá Muito maneira, cara Já acabou, cara No café você me deixa 20 minutos conversando com o Gianluca O mestre da gastronomia italiana Correndo é do um minutinho É, vamos lá, então assim dá Baltar reclama de tudo, né Baltar é muito escroto, mano Deslike no vídeo Pô, cara, é chatão, mano Deslike, tá doido Não gosta de nada Não gosta de games, né Não gosta de games esse cara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau